Santo do dia, a história dos santos guardados na memória da igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do dia. Santo do dia. Ele, em muitas disciplinas, também aprendeu várias línguas. Muito cedo, fez um voto de viver a castidade e buscar sempre a vontade do Senhor. Ao longo da história desse santo, muito amado, vamos percebendo o quanto ele buscou e o quanto encontrou o que Deus queria. Anos mais tarde, São Francisco escreveu, Introdução à Vida Devota e Vivendo do Amor de Deus. Escreveu também o Tratado do Amor de Deus. Certo ocasião, atacado pela tentação de desconfiar da misericórdia do Senhor, ele buscou a resposta dessa dúvida com o auxílio de Nossa Senhora. E assim, a desconfiança foi dissipada. Estudou direito em pádua, mas contrariando familiares que ser padre. E foi um sacerdote que buscou a santidade não só para si, mas também para os outros. No seu itinerário de pregações, de zelo apostólico e de evangelização, semeando a unidade e espalhando, com a ajuda da imprensa, a sã doutrina cristã, foi escolhido por Deus para o serviço do episcopado em Genebra. Primeiro como coadjutor, depois sendo o titular, um apóstolo do amor e da misericórdia. Um homem que conseguiu expressar, com o seu amor e a sua vida, a mansidão do Senhor. Disse que depois de sua morte, descobriu-se que sua mesa de trabalho estava toda arranhada por baixo, porque com seu temperamento forte, preferia arranhar a mesa a responder sem amor e sem mansidão para as pessoas. Doutor da igreja, é fundador da Ordem da Visitação, titular e patrono da família Salesiana, fundada por Dom Bosco, que se inspirou nele ao adotar o nome Salesiano. Também é patrono dos escritores e dos jornalistas, devido ao estilo e ao conteúdo de seus escritos. Esse grande santo da igreja morreu com 56 anos, sendo que 21 deles foram vividos no episcopado como servo para todos e sinal de santidade. Peçamos a intercessão desse grande santo para que, numa vida devota e vivendo do amor de Deus, possamos percorrer o nosso caminho em busca de Deus e em todos os caminhos. Com amor e devoção, rezemos a oração desse santo especial. Senhor Jesus, em oração uma vez vos pedi e pedirei sempre que faça eu a vossa amorosa vontade, todos os dias da minha miserável e frágil vida. Nas vossas mãos, bom Deus, entrego o meu espírito e o meu coração, o meu entendimento e toda a minha vontade. Concedei, porém, que com tudo vos sirva, vos ame, vos agrade e sempre vos louve. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, em unidade do Espírito Santo. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós.